Não faça! Não faça! Desliza! Desliga mais! Desliga mais! Vem, não está te ouvindo! Levanta-te! Levanta-te! Sou eu! Sou eu! A bola segue, mas você faz a pressão, então materializa... Desliza logo! Aposta ali! Se você nunca pressiona... Calma, Lili! Chama, chama Lili! Bora lá atrás! Calma, tem muita gente! Calma! Desliza! Desliza, vai! O que é Niza? A gente vai lá atrás! A gente vai lá atrás, porque eu estou aqui. Então, eu não me sabe nem a minha, mas eu não me não me lembro. O que é Niza? 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 Vamos tentar! Vamos tentar! Assim para trás, meninas, a gente tem as dez. Desce, Aline. Desce, Aline. Aqui não tem marcado, né, gente? Descerrou! Descerrou! Com ela, Aline. Vai, com ela logo. Oi, gente! Vai cabrinha! Vai cabrinha! Por favor! Passa! Aiúdale só ele, Lilo, bem! Passa! 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 Passa essa bola, tá? Passa! Vem, Natacha, vem! Chuta a bola! Chuta a bola! Chuta a bola, Pacheco! Tira essa bola daí! Chuta a bola! Natacha! Tira essa bola daí! Chuta a bola, chuta a bola! Salve! Beleza, meninas, bora! Tem muita gente! Vem, Patrícia, vem, vem! Aí, em cima, senhora! Tem número! Boa! Vem, Natacha! Vem, Natacha! Vem, Natacha! Vem, Natacha! Vem, Natacha! Vai, meu Deus! Vai, Molan! Vai, Molan! Não é boa, não! Vai, Lili! Molan! Ei, Molan! Passa a bola, bebê! Passa a bola! Passa! Passa a bola! Vamos, então! Vamos! Vamos, Deus! Ê, Índia! Tá muito longe, Índia! Tá muito longe! Agacha, hein! Feloce! Segura, hein! Já! Já! Vamos, Deus! Vamos, Deus! Vamos, Deus! Vai, Molan! Vai, porra! Vai, Mラ! Vai, MIRA! Vai, moleque! Vai mola, vai, mola! Vai, mola! Não para! Não para! Vai, mola! Vai, vai, vai! É só não parar, garoto, bebê! Valeu, bebê! Olha, o dinheiro cometeu o nome bebê. Nem tanto não na minha mente, menos bebê. Nem não bebeu, porque era um porra. Ei, pede para a Pati para respirar para bater. Respira! Mas ela sabe que ele não é bebê. É porque ele está perto da quebra, né? Vai, vai. Foi bem, foi bem. Foi bem! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Na passeada! Mantenha os blocos fechados! Mantenha os blocos fechados! Não abres! Dá papel da Jane e o papel da Jéssica A gente vai voar pra tirar a luta de calma. Corra! Tira a luta de calma. Volinho! Ay! consciente! Jéssica! Vá e se troca, tira a bota. Tira a bota de calma. Volinho! Natasha, o cego, Natasha! Foi badiga! Tomei! Meu time, porra! Calente, me bebei! É o time de porra! O time da porra! E as águas, minha gente? Levada lá na rua. Estou lá! Estou lá! Elas querem, pergunta! Boa, Pati! Boa, Neymes! Bota o bar no braço, mas a gente é a bola. Então... Boa, Neymes! Tu usa bem, tá imaginando? Eu quero transformar no fio, daí ciclo e tem uma bola e solta. Boa, Aline! Bora, Dey! Não tem um dedo, eu não tenho um dedo! Ainda não tem um dedo! Segura-se! Vamo! Pega a bola, Pega a bola. Pega a bola, Pega a bola, Pega a bola. Pega a bola, Pega a bola. Pega a bola, Pega a bola.